Tem aumentado muito a violência contra médicos, paramédicos, enfermeiros, em todos os postos de saúde, hospitais. A legislação era muito branda e nós estamos aumentando a penalização para que as pessoas realmente sejam punidas, inclusive presos, com agressão de profissionais que dediquem a sua vida para salvar vidas. Qual a culpa que tem o profissional da saúde que está ali prestando seu serviço? Ele quer atender, quer atender bem, mas infelizmente muitas vezes ele não tem como atender com a velocidade que as pessoas imaginam que deveria ser atendida. Então é muito importante que cada ser humano respeite o espaço dos outros. E uma agressão verbal, um desacato, muitas vezes machuca mais do que uma violência física. Portanto, vamos respeitar o ser humano, vamos tratar todos com carinho, com atenção, com dedicação, que é para isso que os profissionais da saúde foram treinados e estão preparados. E eu tenho certeza que a legislação vai também deixar medo para a pessoa que não teve nenhum berço. Porque a pessoa que tem berço, que tem educação, não vai destratar um profissional da saúde. Legenda Adriana Zanotto